Eu, você não estou aqui nesse terraço à beira mar O sol já vai caindo e o seu olhar parece acompanhar a cor do mar Você tem que ir embora, a tarde cai em cor e se desfaz Escureceu, o sol caiu no mar e aquela luz Lá embaixo se acendeu você e eu, você Nós dois aqui nesse terraço à meia-luz em uma grande lua Saiu do mar, parece que esse par já vai fechar E é sempre uma canção para cantar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm para cantar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o seu olhar parece acompanhar a luz do mar Você tem que ir embora, a tarde cai Em um couro e se desfaz escurecer O sol caiu no mar e aquela luz lá embaixo Se acendeu você e eu Eu, você, nós dois Sozinhos nesse par A meia luz e uma grande lua saiu do mar Parece que esse par já vai fechar E há sempre uma canção para cantar Aquela velha história de um desejo Que todas as canções têm para cantar E veio aquele beijo Aquele beijo Que todas as canções têm para cantar E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí